Estou preparando um caminho Endiretando as veredas Cada vez mais diminuindo O que importa é que Ele cresça Nele o meu prazer está E não sou digno de desatar As Suas sandálias Nele a minha vida está E eu caminho com a certeza De que Ele virá É Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria Dono dos meus dias Estou preparando um caminho Endiretando as veredas Cada vez mais diminuindo O que importa é que Ele cresça Ele o meu prazer está Eu sou digno de desatar Eu sou digno de desatar De que Ele De que Ele virá É Ele É Ele Que eu estou gastando Eu estou gastando a minha vida E o que importa é que Ele Eu estou gastando a minha vida E o que eu estou gastando Eu estou gastando a minha vida Amém. 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 Amém.